E aí, Crisinho, vamos gravar um vídeo, mano? Nossa, fingiu que não existia, mano. É sério. Dá atenção pra mim só um pouquinho. Só um pouquinho de atenção. Vamos gravar um vídeo? Claro. Aquele bem gostoso, vamos? Pode ser. Você tá afim? Sempre tô afim. Qual é o jogo que você mais gosta? Aquele do açougueiro maluco. Sério que você gosta desse, mano? Eu é. Eu esperava isso de você, meu irmão. Coxa, cara. Não, não, ó, não começa a fingir que não tá vendo. Me desculpe, senhor. Tá bom, vou gravar um vídeo aqui sozinho, então, tá bom? Ok. Fala pra galera, deixa eu gostar. Deixa um likezinho, aí, pessoal. É nóis. 3i! Opa, mano. Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. E, novamente, cá estamos aqui com mais um vídeo grátis, galera. De jogos de celular. Então, eu já vou fazer o seguinte. Se você quer que isso daqui virem uma série no canal. Jogos grátis de celular pra você baixar e, mano, viciar que nem eu. Faz o seguinte. Deixa aquele gostei aqui embaixo. E comenta assim, ó. Quero mais jogos. Mano, explode, explode. Quero ver explodir de comentário e gostei, tá certo? Aí vocês vão aparecer na tela desse jeito. Que nem essas quatro pessoas que estão aparecendo na tela. Mano, essas pessoas são incríveis. É, eu acho que eu não sei falar muito bem inglês, né? Mas não tem problema, a gente aprende. O que é esse jogo aqui, galera? Ó, nós podemos comprar personagens novos que dançam. Olha lá. Paranauê. Aqui, ó. Ó, só, só, só no, só, só na tramidinha. Nós temos vários personagens aqui, ó. Tá certo? E se nós aqui clicar e assistir um anunciozinho básico, a gente ganha deneiro. Olha só, meu irmão. Olha! Aqui eu ganho um aleatório. Então já vamos começar. Vamos pular o anúncio aqui, né? Fazer o quê? Olha lá. Aí, meu irmão, acabou. Amém, velho! Tirei o panda, velho! Demorou, vamos de panda. E como que é, galera? Nós temos que fazer gols. Olha só, seleciona aqui já, ó. E mete aquele efeito, ó. Ó, 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 o efeitão. Ó, ó, com efeito. Eita, pra fora, meu irmão. Sou uma negação no jogo de futebol até aqui, mano. Eu queria jogar com... Ó, o Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Abri, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer o gol com o Cristiano Ronaldo. Ó, vai, 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 vai ter a bicudona aqui no meio, ó. No meio da barreira, ó, 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 ó. Vamos fazer uma curva aqui, ó. Ó, 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 foi! Bum! É, eu desmaiei um no chute. Eita, mais comercial, meu Deus do céu. Por que é tanto comercial assim? Eu não sou nada influenciável, sabe, galera? A gente pensa que aqueles anúncios não dá em nada, mas a gente sempre baixa, né? Fazer o quê? Então vamos lá, meu irmão. Aqui, ó, aqui, ó, recomeçar. Vamos lá mais tarde. Detalhe, eles estão pegando de mim o dinheiro e eu tô pensando que... Eu tô pensando que é de graça, véi! Aí, ó, ó, pronto. Olha o gol! Aqui, ó, olha esse que é feito. Olha esse que é feito. Ó, 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 esse daqui. Ó, ó, olha isso. Mano, goloso! É golasco, eu queria falar. Aqui, ó, tem que meter um efeito aqui, ó, 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 ó. Vai partir, Cocu, na perna esquerda. Ele está parado! Eita, é difícil isso daqui. Pera aí. Eita, nós vamos começar de novo. Passa aqui a fase, né? Tudo de novo. Aqui a gente faz assim, retinho. Mano, eu quero pegar essa... Essa chave aqui, mano. Pera aí. Aí, foi! Vai, meu irmão, respeita! A bola de fogo, a bola de fogo. Vamos afundar o goleiro, se liga. Toma, goleiro! Mano, bico dão, velho! Ah, não, de novo comercial. Mas eu estou desistindo já, mano. Ô, jogo, eu sei que você tem que farmar em cima do jogo, mas comercial a cada dois chutes, meu irmão. Aí você está atirando. Eu estou aqui para jogar um joguinho de futebol, meu irmão. Mas será que é bom esse joguinho aqui, mano? Eu não sou nada comerciado. Aqui, ó. Mano, assim é facinho, ó. Só no meinho, tá de boa. Nossa, olha esse chutão aqui, ó. Ó, 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 ó. Vem, meu irmão, respeita! Aqui, no ângulo, lá no ângulo, ó. Lá onde a coruja não dorme, ó, 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 ó. Mano, respeita muito o Pocão. Eu quero acertar o goleiro, ó. Toma! Eita, não. Aí, galera, voltamos aqui, ó. Só que agora vai, agora eu tenho que acertar, mano. Ó, é facinho aí, pronto, aí. Perigoso nada, mano. Foi easy, comercial, mano. Eu tô ficando bravo, mano, é sério. Eu tô ficando muito bravo com isso aqui. Esse negócio comercial é a cara de dois chutes. Aí, mano, vamos abrir. O presente tá pronto. Ah, eu tenho que ir lá. Comercial pra abrir um presente, mano. Aí, vamos ver o presente. Uh, ganhou impostor. O impostor no futebol. Vamos ver o bonequinho pra gente comprar. Ó, o impostor tá com a mochila nas costas. Mas aqui é legal, ó. Eu tenho que tentar pegar... A chave, ó. Vou tentar pegar a chave, ó. Ó, ó, ó. Agora vem, chave. Não, errei! Agora vai. Errei! Aê, moleque! Só decentei aqui, vai recompensa. Só que agora eu vou vir aqui. Eu tenho chaves. Ah, não. Eu preciso de três, mano. Tristeza. Olha só. Doutor Lou... Olha, o do... Como chama esse cara mesmo? Comenta aí. Do Rick Morris. Ah, na neve. Na neve é easy, mano. Na neve é... Deixa eu ver se tem uma brechinha. Agora é brechinha. Ó, ó, ó. Nossa! Derrubei todo mundo. Fiz strikes. Meu comercial é terrível, mano. Aê, vamos lá. Não desisto. Ó, bicudão, mano. Bicudão. Pera aí. Nossa, tem um tempinho certo. Tem um tempinho certo, mano. Tô ligado. Ah, eu consigo passar, acho que por debaixo da árvore. Ó, ó. Ah, não sabia que podia passar por debaixo da árvore, meu irmão. Mano, que vontade de dar um bicudão na cabeça desse cara, velho. Ó o presentinho, ó o presentinho ali. Ó, ó. Toma aqui a curva, meu irmão. Aqui, ó, ó, ó. Ah, mano. Muito fácil. Tô legitificando muito bravo, meu irmão. Tá vendo? Minha voz até engrossou. Ah, não. É sério. Como que passa isso? Será que dá assim? Nossa! Respeita o copo, meu irmão. Ó, 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 ó. Ah, moleque, não. Agora tá isso, irmão. Agora tá isso. Respeita o copo, respeita o copo. Ó, ó, curva ao contrário. Será que dá? Nossa, mano! Com efeito inverso. Aqui, ó, ó, ó. Ninguém me viu, mano. Se viu o quê, galera? Completa aí nos comentários, mano. Não quero dar meu deneiro, dá tudo aqui. Não quero presente nenhum, não. Vai prosseguinte. Não! Olha isso daqui, meu irmão. Parece um local cheio de espinho. Parece o trono do... Qual é o nosso tronco lá? Editor, coloca aquele trono de ferro lá do Got. Não é fácil falar assim. Eita! Mano, eu... Ó, ó, aqui, 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 aqui. Será que assim vai? Não! Então vamos lá, momento de pegar a chave. Mano, eu quero essa chave, velho. Tio, ó, vem. Não! Dá aquela limpadinha do nariz aqui, né? Só pra... Contemplar os jogadores. Mano, a chave é tipo crush, tá ligado? Tá na nossa vista, mas... Nunca alcance. Olha lá, olha lá. Ah, mano. Vamos lá, crush! Será que aqui dá? Não dá, meu irmão. Não dá, não dá! Vai, vem! Ah, mano, acertei a trave de novo! Aí, vem, 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 vem. Mano! Mano, é impossível, velho! Mano, por onde que passa isso daqui? Por onde que passa? Eu vou buscar só o gol. Pronto. Passei... Ah, não, tem goleiro. Sai daí, goleiro. Sai daí, goleiro! Tô falando pra sair da frente, goleiro! Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas se eu não pegar, mano, eu me aposento, velho. Vem, chavinha! Vou comprar jogador novo. Ó, passar aqui no meio, tentar pegar as duas faixas, ó. Ah, moleque! Será que vai? É, foi bem, foi bem. Foi bem. Peguei aqui minha recompensa. Eita! O que que é isso? Ah, não deu. Ah, moleque! Consegui, mano! Uh! Vou ver mais um comercial, vou pegar três chaves. Vamos lá, mais três chaves. Aqui, aqui e aqui. Beleza, deu dinheiro, deu dinheiro. Vamos escolher outra aqui, tem dinheiro pra comprar outro personagem? Mano, eu queria muito o Cristiano Ronaldo. Cadê o Cristiano Ronaldo? Mano, é um fazendeiro, velho. Será que ele chuta com esse arpão na mão? Olha, daqui é o Messi com a camiseta da Argentina, meu irmão. Logo, vou comprar ele. Comprei o Messi. Vamos ver outro pra gente comprar. Tem o It, a coisa? Aqui é só os caras, velho. Dez mil astronauta, velho. Não dá pra ir nesse do meio? Eu quero... Ah! Ah! Tô curioso, mano. Eu quero saber se esse cara joga com o arpão, velho. Vamos lá. Olha lá, ele joga com o arpão, velho. Eu tô na roça, tio. Just Ghost. Ah, o Lili, tio, tá bom bem, mano. Olha lá, o outro, olha lá, o outro, olha lá, o outro. Toma aqui, meu irmão. Aqui é tudo fácil, aqui é tudo easy. Olha essa curva, olha essa curva. Ó, 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 ó. Mano, respeita o velhinho. Que que... Dá um zoom aí, seu editor. O que que esse cara tá dançando em cima da pedra, mano? Toma aí, ó. Aqui é fácil, aqui é fácil, aqui é fácil. Assim, ó. Easy peasy, leva uns queasy. Esse daqui de futebol também é mau, mano. Olha lá. Gostei desse, tio. Tá vendo? O negócio influencia, mano. Deixa pra lá, vamos aqui, vamos lá, vamos lá. Último chutinho. Solicitei. Vamos abrir um presente. Ah, vamos ver se dá. Vamos ver o que vai abrir de presen... Esse aqui vai abrir uma skin, velho. Que é muito bad, esse mano. Mas galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais, assim, né. Aqueles jo... Vou pegar aqui. Eita, só vamos ver o chute com isso aqui, como que é. O cacho tá reto. Aquela aí, ó. Eu vou chutar aqui, ó. Ó, 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 ó. Toma! Golaço, moleque! Não, mas só mais esse, só mais esse, essa corquinha aqui, ó. Deliciosa. Olha lá, olha lá. Mano, eu respeito o copo, mano. Deixa que ele gostei do vídeo. Aqui no final tem mais dois videozinhos pra você continuar assistindo, mano. Bom, um beijo aqui embaixo nas minhas redes sociais. Aqui do nosso querido editor. Tamo junto. Clica nos dois vídeos no final. É nóis. Tchau. Aí, ó, fechou a couturinha. Tchau. E aí, ó, fechou a couturinha. E aí, ó, fechou a couturinha.